Essa exposição chama-se Toulouse Lautrec em Vermelho, em referência ao La Flair Blanche, que era um prostíbulo, ou Maison Clos, que o Toulouse Lautrec frequentava nos idos de 1890, em referência, na verdade, ao seu salão de entrada. E eu também estou fazendo uma referência aqui à exposição, também no fundo vermelho, e também tendo um pôster do Toulouse aqui do meu lado. Essa exposição está no MASP, dentro de uma série de atividades que eles estão fazendo, discutindo relações de gênero e sexualidade. Toulouse Lautrec nasceu em 1864, no sul da França, em Albi, e ele é fruto de um casamento entre primos, que vinham de uma tradição aristocrática francesa. Por isso, ele nasce com uma saúde frágil. Aos 13 anos, ele cai de uma cadeira e quebra o fêmur. Meses depois, escorregando no leito de um rio seco, ele quebra o outro fêmur. Na época, ele tinha 1,50m e cresceu apenas 3cm ao longo da vida. Toulouse começa a desenhar aos 9 anos, e aos 16 anos, ele começa a estudar pintura. Toulouse passa a ter um domínio incrível do desenho. Livre das pressões familiares aristocráticas, ele vai se livrando também igualmente do academicismo, e vai curtir a vida em Paris, no bairro de Montmartre, principalmente. Henri-Marie Raymond de Toulouse Lautrec era seu nome completo. Porém, essa tradição aristocrática, que pode ser vista no nome dele, não o fascinava. Ele começa a frequentar, depois da vida adulta, os prostíbulos bordéis ou mesonclos da época e passa a desenhar os frequentadores e trabalhadores da vida noturna de Paris. A exposição no MASP se divide em cinco núcleos. O primeiro é retratando esses bordéis. O quadro de Ivan mostra algumas mulheres esperando seus clientes numa relação não sexualizada, não sensualizada. O Toulouse as vê como seres humanos. Isso é um dos grandes diferenciais da pintura dele. O quadro As Duas Amigas também é um bom exemplo dessa relação de afetividade que o Toulouse procurava passar em suas telas. O segundo núcleo da exposição são retratos de mulheres. Há algumas pinturas ovais em forma de medalhões, que normalmente servem para decorar palácios, mas, no caso do Toulouse, retratam prostitutas de uma maison close da rue d'Amboise. Esse olhar não moralizante pode ser visto em trabalhos onde o Toulouse retrata pessoas fazendo atividades normais, banais, do dia a dia, como penteando cabelo, lendo, dividindo refeições, vestindo as roupas e assim por diante. O terceiro núcleo são retratos de homens. E esses homens sabem-se os nomes deles. Então, mostra um pouco da discriminação que acontecia na época, já que as mulheres, muitas a gente não sabe os nomes. Tem também retratos de atores e atrizes da época em litografias. O quarto e o quinto núcleo são representações da vida noturna. E, a partir daí, o Toulouse passa a fazer litografias, que é um modo de reprodução da imagem. Ele passa a fazer pôsteres especialmente dedicados a algumas dessas maison closes, como, por exemplo, o Moulin Rouge, que, aliás, é vermelho também. É um pôster que ficou muito conhecido porque ele fez algumas inovações, ele trouxe uma figura apagada para frente, colocou essas relações de luzes aqui, na época, o que chamava muita atenção em Paris, que estava começando a ter luzes, e essa vida noturna sendo impulsionada por causa disso. Então, ele passa a fazer cartazes e muitos desenhos. E Toulouse é considerado um dos precursores da arte gráfica exatamente por conta desses pôsteres. Era uma outra técnica diferente, por exemplo, da que ele usava na pintura, né? Com olhos sobre cartão, onde você via as pinceladas dele, algo que ele aprendeu com o Degas, por exemplo. Ele retratou nesses pôsteres a famosa dançarina Jeanne Avil e também Aristide Boin, que era, inclusive, dono de uma maison close. Em um dado momento, até mesmo a assinatura de Toulouse-Lautrec passa a ter uma representação gráfica sintética. Em 1901, Toulouse morre, e a família oferece seus trabalhos para o Louvre, que rejeita. Então, eles constroem o Museu Toulouse-Lautrec. É um castelo imponente, muito bonito em Almir. Estive lá em 2015, esse aqui é o ingresso que eu ainda aguardo. E também fiz um desenho do jardim do museu. Vou colocar aqui. Então, são 50 documentos que podem ser vistos na exposição relativos a Toulouse, como cartas, por exemplo, e também 75 obras. Então, é uma boa maneira da gente não só conhecer o Toulouse, mas pensar essas relações de sexualidade e gênero hoje em dia. E esse desenho, que eu vou deixar como última imagem do vídeo, foi um desenho que eu fiz para tentar entender melhor o universo do Toulouse-Lautrec reproduzindo, estudando uma de suas obras. Toulouse-Lautrec.com Toulouse-Lautrec.com Toulouse-Lautrec.com